Muito boa tarde pessoal, e aí pessoal, e aí Lagoa Praianos, como é que vocês estão galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui na Praia do Forte, nessa terça-feira, já antecedendo aí nas vésperas de Natal aí, vamos ver como é que tá, a cidade já tá cheia, se as praias já tá bombando, então nós estamos chegando aqui agora na Praia do Forte, vamos ver como é que tá a movimentação. Já tem bastante carros ali ó, deixa eu mostrar pra vocês. São muitos os carros, motos já estacionados, e Cabo Frio está sim pessoal, a Praia do Forte. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada ali na areia rapidinho, vamos dar uma chegada ali pra gente ver como é que está a nossa querida praia, e você aproveita aí, você aproveita, já vai se inscrevendo no canal, já vai também deixando o seu like também, e ative o sino das notificações para muito mais vídeos aí galera. Ó, pra você se inscrever no canal, você não paga nada, tá bom? Não paga nada, é totalmente gratuito. Vamos sair pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos dar uma corrida aqui no meio do pessoal, a gente vê como é que tá a Praia hoje. Então a família chegando, o pessoal chegando. Pessoal chegando. Detalhe aqui que na areia, a areia vende de tudo que é bom pessoal. Aqui ó, pizzas, né pessoal? Aí a moça prepara a pizza ali na vara, no forminho, que beleza, a pizza da tia Maria. Tá vendo pessoal, tá sem movimentação hoje ó. Na época do Natal enche bastante a cidade, fica bem cheia, e quando chega o dia 31 de dezembro, dia 31 de dezembro, aí o que acontece? Ela super explode em multidões. Multidões e multidões. Vem, que acaba o fim pra romper o ano aqui, e também pra aproveitar já entrar o ano curtindo esse paraíso chamado Campo Frio. Vamos chegar aqui na água, vamos ver se a água tá legal. Vamos ver se a água tá fresquinha. Se a água tá convidativa daquele mergulho. Ó, tá super cristalina, hein. Ah, Cabo Frio, Cabo Frio. Tá zoando todo assim, sempre essa água limpa e maravilhosa. Esse azul, esse azul, né pessoal, sem igual. É por isso que a Praia do Forte é uma das mais procuradas aqui na região dos lados. E é que agrega aí mais pessoas. A Praia está sempre lotada aí praticamente o ano inteiro, pessoal. Até quando tá na época de frio aí, tem gente na Praia também curtindo o Cabo Frio. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção maravilhosa de vocês. Obrigado pelos likes. Obrigado pelos comentários. Vocês estão sempre comentando aí. Vocês estão sempre comentando. Daí aquele gentil comentário aí. Sempre comentando. O comentário de vocês ajuda muito a gente. porque a gente procura sempre melhorar, tá bom? E a gente tá sempre aí respondendo também com os comentários, tá bom? Peço a vocês mantendo sempre aí aquela educação, aquela gentileza que vocês costumam sempre deixar no nosso canal, tá bom? Nos comentários, tá legal? O comentário de vocês é muito bem-vindo. O Cabo Frio tá assim hoje. Ó o papai referido, a vida, ó. Agora a nenenzinha pra praia pra ela curtir aquele mar. É, 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 é feliz da vida. Você já tá rindo. Por que é que não vai ir, né, pessoal? Vira no mar desse maravilhoso o mar chamado Praia do Forte. E as pessoas vêm pra bater aquela foto, vêm pra bater a selfie. Então, pessoal, vou aproximar um pouco a câmera aqui, ó, só pra vocês verem lá a regata lá de velas, ó. Lá embaixo, ó. Tá vendo aí, pessoal? Olha quantas lá, ó. Tendo uma regata de velas ali, tá vendo? Então é isso aí, vamos voltar pro normal. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, até o próximo vídeo. E esse foi mais um vídeo aqui desse paraíso, desse paraíso chamado Praia do Forte, Cabo Frio. E vamos terminar o vídeo dando mais um passeio aqui entre o povo, porque o povo merece toda atenção, todo o nosso carinho. E as famílias vêm, fiquem da vida. Vem feliz. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.